Olha lá subindo casalha, olha lá. Eu acho que aceito a cena. Subiu direitinho agora. Tem mais dois mil lá na tirolesa. Quebra, quebra, quebra. Matou Ju? Matamos dois aqui, ai Ju. Matou os dois ali? Não, matei um. Ae, a outra lá. Tem mais um, Ju, tem mais um. Deixa ele botar a cara. São dois ai, ó. O cara é foda, patroa. Depois eu dou salvo, que eu não vi teu nome. Os caras tá aqui, os caras tá aqui, os caras tá aqui. Deitei. Ave Maria. Dei um capa de 100. Dá um tiro aqui. Caramba, tem outro aqui. Calma, 13, tô chegando. Tá aqui, 13. Calma, 13. Vem cá, papo. Tem dois ai. Capa. 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 Aceita, aceita. Caraca, eu pensei que tivesse que doer com a teoria. Me dei pra caramba. Além do ai, ó. Capa. 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 Deitei um. Deitei o que tava roxando em mim. Deitei o outro. Não, isso dai não. Capa. 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 Que insana. O Haki eu nem sei pra onde foi. Só sei que o Haki morreu. Respeita a minha história. O rei do peitão. Boa Tem um cara aqui em cima de mim Tem um cara aqui em cima de mim Marquei um aqui Marquei um aqui Calma, vou acertar ele Calma Deu bem, deu bem, deu bem Deu bem, Felp Matei Vai Vai, comba Já escapa, derrubei Eu tô um de gelo aqui na minha frente Deu bom, gelo, gelo, gelo Gelo pra mim Eu ia dar capa nesse cara Vou tentar ele aqui, acho que é bait Tá aqui em cima, posição 60 O outro tá correndo pra frente, eu acho Vai tentar lá no outro morro Caiu Derrubei um Vai tentar socorrer ele Olha lá Quebra, 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 quebra Tô chegando Tô chegando Matei, Felp Achei Aí eu ia trazer antena Outra Tem um cheiro Matou Ia dar um capa nele Desvagação dessa Não tem hack, olha aí Sem hack Sem hack Tá vendo Já era É dois Ah, morri atrás da árvore, mano Como que o cara me mata Tá ligado 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 Miei, miei muito Do bar Cadê os caras, TT? No skipim É isso Quem, não caiu 192 de capa Se subir em cima da casa Da punição, vai, eu acho É um cara na toro Tá na toro Ah, eu tô bem Acho que sou Vem um E um por til Um na direita. Matou, boa. Capa de 80. Provei um. Matei outro de capa. Matei outro. Cinco. Cinco pra conta. Acabou a mostra. Opa. Capa de roubei. Capa de roubei. Deu bem de cima. Finaliza pra mim. Ai. Tô safe, tô safe, tô safe. Tô safe. Desce, 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 Fabiano. Tô safe. Boa. Tô safeão. Ih, tem gente chegando. Inalador. Trabo. Tá atrás do gelo é dois. Se tranca. Boa. Tinha inalador, não? Vapo. Tinha subindo, né, pessoal? Vira. Obrigado, Vira. Por estar me seguindo. Vamos junto. Cinco killzinhos. Caraca, de novo pegou bastante kill, velho. Cinco killzinhos. Só vá pro Vapo, meu amigo. Aqui é só vá pro Vapo. Buc. O. Fábio. Fábio. Cae. Obrigado.